Terminamos. Foram 14 horas seguidas de gravação. Uau! Acabou o dia, galera. Agora só às 6 da manhã. Ô, Glória. Você vai precisar para dormir lá em casa, tem que levar os equipamentos de volta amanhã. A todos que estão acompanhando a saga dos últimos dias. Primeiro, eu vou dormir essa noite, não muito, porque eu acordo daqui a umas 5 horinhas. E eu só tenho essa roupa. Mirem a estatura, essa hora da manhã. Já estou devolvendo os primeiros equipamentos para ele. Nada mais, nada menos. Aqui o grande diretor, a turma, o salido. Tudo de maravilhoso desse mundo, Yuri Farage. Eu posso responder as perguntas por vídeo? Não sei. Estamos descobrindo. É com... Profissionalmente com 13. Para a Marta morar comigo, porque eu tenho condição, gente. Depois que... Porque assim, o Caio já não mora. Aí eu acabei de descobrir a Marta. Olha esses hairs. Não estou aguentando. Não tem que falar muito, não. Mora comigo, amiga. Eu moro. Agora está prontinha. Você vai pegar aqui tudo. Acho que vai aparecer. Gravei a primeira cena. Tchau, tchau. E aí Eu nem acredito que eu já consegui gravar Eu já devolvi equipamento pra três pessoas diferentes hoje Eu vou conseguir fazer agora meus cílios e minhas sobrancelhas Vou experimentar a figurina E eu acho que ainda vou numa peça Eu vou conseguir fazer agora eu vou fazer agora O melhor é a trilha sonora. O melhor é a trilha sonora.